O que é o avião? O que é convencional? Tu baixa o bagulho, é o que tem Bota ali, é o que tem Tu quer, tu baixa, não quer, levanta Tem um negocinho na frente ali Não quer, não vai comer Então eu só baixei, só baixei e esperei ela colocar a parada Baixei ali, ainda tava morrendo de sono Só que eu não consigo dormir no avião Tenho muito medo mesmo E ai então fiquei, porra, esperando aqui, baixei e ela veio botar a parada E ai ela Conversou comigo, falou comigo Fiquei foda-me Do meu lado, o nego dormindo. Falei, agora, irmão? Ela não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, yes, yes, ó. Fome, fome. E ela... E ela começou a ficar brava, meu irmão. E eu, caralho, fome, fome, bota aí, bota aí, bota aí. Cheio de fome. Fome. E ela não entendendo, eu corredei o cara do meu lado. Falei, pô, pelo amor de Deus, irmão, o que essa mulher tá falando? Aí ela tava perguntando se eu queria carne ou peixe. Aí eu falei, tá certo. Manda ela botar carne. Ela botou carne, não sei o quê e tal. E aí fomos embora, chegamos lá, tranquilo. A gente tá tranquilo. Aí vamos voltar. Aconteceu a gravação, vamos voltar. Só que a gente, na ida, a gente desceu em Casablanca, pegou um ônibus e foi pra Wazazad, que é uma cidade mais... Pra lá é uma cidade totalmente... Que a galera grava muita coisa lá. Game of Thrones, gravou uma porrada de coisa lá. A gente gravou onde foi o castelo lá de Game of Thrones, a gente gravou lá. E aí é uma cidade que tem uns negócios serenográficos sinistros, mano. Muito bom. E a gente foi de ônibus, mano. Só que foi muito perigoso, né, mano. Porque, tipo assim, eram umas estradas, mano. A gente pegava umas montanhas, negócio. Tu viu o ônibus, a hora virar, mano. Então o nego foi cheio de medo. Você cai daqui, mano. Eu fui dormindo lindo. Não dormi no avião, 12 horas. Fui lindamente... 12 horas de voo. Fui lindamente cochilando. Uma preguiceza. Aí eu cheguei lá. Chega lá de ônibus. Aí a galera reclamou muito. Ah, bota as bagagens de ônibus e a gente volta de avião. E eu, não, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, não, volta de ônibus. Não, eu não, acabou que... Aí eu falei, pô, o nego vai ter que pagar, o nego vai desistir. Vai ter que comprar a passagem, o nego vai desistir. A produção foi e comprou pra todo mundo. Puta que pariu. Aí chega no aeroporto lá de Osasate, duas pessoas cuidando do avião. Duas. Falei, meu irmão, duas pessoas cuidando deste avião. Aí já bateu um negócio. Aeroporto deserto, não tinha ninguém, só gente, mano. Filme de terror, mano. Quanto tempo que não lava esse avião, velho. Será, senhor? Será, senhor? Será, meu Deus? E aí a gente preparando pra entrar, Mas ele despachou bagagem, Todo mundo em fila, E aí na minha frente, mano, Tava um ator, o Andrei. Andrei, tinha uma. Na minha frente de baixo, Ele é muito engraçado, cara. Muito engraçado, muito engraçado. E a gente passando assim, Aí ele tava na minha frente, Aí eu peguei, Aí ele me cutucou, nervoso. Ele cutucou, tava lá. Falei, que foi, velho. Aí ele, olha as letras do avião. E era aquele teco-teco, mano. Tá ligado, teco-teco? Que era só dois lugarzinhos, Dois aqui, dois aqui. Aí ele me cutucou assim, Falei, irmão, Olha as letras do avião, Tipo assim, As paradinhas aqui de poltrona. Falei, já é, mano. Na hora que eu olhei, moleque, C, A, I. Cai, 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 cai. Falei, premonição, velho. Cai, todo mundo desesperado. Falei, é nada, meu irmão. E eu olhava no avião só, Só gente idosa. Tinha muita idosa. Falei, gente, Tá mais perto de Deus, já, né? Já. Se levantar a mão, Poxa, puxa. Falei, irmão, Vai dar merda isso aqui, ó. E aí eu já sei, Aí do meu lado, Cai, 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 cai. E aí do meu lado sentou o sardão, mané. Que é o... Ele fazia o... O general lá, então. Ele era, mané, Um alcoo gigante, forte. O troncudo mesmo. E aí ele sentou do meu lado, A gente sentou os dois primeiros bancos, E na minha frente estava o comissário. Aí, mano, O nosso voo, Tranquilão. Pum. Falei, nu. Só sacanagem. A gente começou a rir das letras, Não sei o que, Pá. E tal. Soltamos cinco, Trocando ideia. E o sardão dormiu. Do meu lado. Babando no... No... No negócio. Dormiu. E a gente conversando, Trocando ideia. Daqui a pouco, irmão, Começou a falar em árabe, Depois em inglês. Mentira. Só em árabe. Começou a falar em árabe. Ninguém entendeu nada. Daqui a pouco o comissário corre. Senta, Botou uns cinco, cinco. Pum. Pum. Falei, agora é a hora. Agora Deus leva. Aí, falei, porra. Comissário correu. Cinco, cinco. Eu com só um. Falei, agora já era. Aí já me preparei aqui, Botei a posição de impacto. Já preparei, já rezei, Já falei com Deus. Falei, agora, irmão. E aí, bom, Esse avião despencou lá de cima. Só que, moleque, Foi uma parada, tipo assim, Tava aquele que fez assim, ó. Vum. No chão. Vum. Vum. Que tava assim, Cinto, Batendo a cabeça no teto. A velhinha preocupada. E eu aqui, assim. Só que aí começou a ficar muito forte. Começou a aumentar, tipo assim, A turbulência. Meu irmão, No desespero, Na hora que baixou demais, Eu agarrei o sardão. Pum. Agarrei aqui o braço dele, Braço gigante. Cabeça debaixo do sovaco dele, Aqui assim, ó. E eu, Com o olho fechado. E ele babando, assim, A turbulência. E eu aqui, Agarrado nele. E aí, tipo assim, Eu comecei a gritar, irmão. Falei assim, Mano, Não bota a máscara em mim. Aquela máscara do, De, Eu falei, Não bota a máscara em mim, Não bota, não bota. Vou morrer antes. Eu morro antes. Eu morro asfixiado. Nem sei o que eu ia falar, Eu morro asfixiado. Não bota, Não bota, Não bota. E o sardão acordou, Sem entender nada. Falei, Não, irmão. Calma, calma, calma. Tá maluco, Vai cair, Vai cair. Daqui a pouco parou, Parou a turbulência. Aí saiu, Tímido, Debaixo do sovaco do sardão, Assim ó. Falei, Qual foi, Já? Dava uma mulher assim não, Cheio de vergonha. Olhava pra trás, Tinha negocinho ó. Falei, Que isso, Mano, Posição de impacto. Ficara assim ó. Falei, Desespero, Suave, Daqui a pouco, Árabe de novo falando. Falei, Ô Jesus, Foi só o susto, Agora é a morte. Aí, Aí, Falou em árabe, O avião começou a descer, Né? E só havia terra irmão, Só terra e montanha. Pá, Descendo, Falei, É agora, Posição de impacto de novo. Jorou o sardão, Vou te agarrar não, Já botei posição de impacto de novo, Aí só pousou. Falei, Ufa. Mas irmão, Sai assim ó, Do negócio. Mano, Sinistro. De perna bamba. Olhava pros caras, Vão com pálido, Branco, Transparente, Mano. Mas e aí? Mano, Mano, Eu já tinha medo de avião, Fudeu tudo. Fudeu mais. Irmão, Que desespero. Pra voltar, Cagou de novo. Que isso? Não, Pra voltar, Deu uma turbulenciazinha, Mas se eu não dormir, Eu grudava na mão dos outros, E falava, Se tu vai ficar com medo de medo. Doze horas acordado, Eu entro no avião, Eu durmo. Porque não tinha drabinho no mundo, Que me derrubasse, Meu amigo. Não durmo, Não durmo. O avião, Virou pra esquerda, Eu tô, Tô fazendo posição de impacto. Eu penso assim, Eu vou dormir, Porque se o bagulho cair, Eu vou morrer dormindo, Mano. Era poucas ideias. Vai sim, Vai. Vai. Mas eu acho que é pior, Ficar acordado do que dormindo. É pior, Como é que dá? Acordado, Acordado você tá vendo, Acontecer, Né mano? Sei lá o que é pior. Não, mas dá mano. Você já viajou? Já. Ou de avião, Mas viajando. Mas já provou a turbulência braba, Essa que tu fala assim, Mano. Abraçou Jesus três vezes? É, Não desse jeito aí, Mas, Já, Mas, Cara, Pousar em Salvador, Eu acho terrível. É mesmo? Nunca, Eu não vou. Porque mesmo, Já foi pra lá? Não. Ele vai aqui, Ele tem que voltar aqui, Malandra. Que isso, Mano. Como que é Barbinha? Faz pra câmera ali, Ele vai, Ele vai, Ele vai, Ele vai, Ele tem que, Ele volta aqui ó, Tá ligado? Ele vai, Ele vai passar, Vai aqui ó, É, Ele vai, Ele vai, Tipo, Um retorno, Né? Malandra. Aqui é contra a mão, Tipo isso, Tipo isso. Você vai pousar no Rio também, Sobe a água, Tu não vê a pista. Tá muito perto, Moleque, Muito perto da água, Acho que é Santo Tumon. Muito perto da água, E aí pousa? É, Mano, Tu ideira, Mano. Na hora de pousar o bagulho, Dá um tranco, Né mano, Um tranco violento, Né mano? Acho que é pior na hora de subir. Subir. Acho que é pior. Porque mano, Eu lembro, Teve um acidente assim, Acho que foi da Gol, Inclusive, Que a, Que o avião subiu, E parou e vai embaixo. Então tipo assim, Eu tenho muito medo da subida, Depois de estar lá em cima, Eu tenho medo também, Quando desce, Tem medo, Tem medo. Mas menos, Tem cidade ali na subida, Cara, Vai subir se der merda, E o merda já era, Subiu, Imagina irmão, Velocidade, Tá maluco, Tá maluco, Meu Deus do céu. Não, O bagulho é muito rápido, Né mano? O meu medo é, Porque eu não consigo confiar em nada, Que eu não tô no controle. Se eu tô de passageiro com você aqui, Eu já vou meio cabreiro, No carro mesmo, Mas, No carro que tá 50 por hora, 60 né? Mas você já vai meio assim, Porque não sei, Imagina o avião que tá mil, No avião você não sabe se o cara tá num dia bom, Malandro, Você não tá vendo, Você não quer se matar, Você não sabe se ele brigou com a mulher, Né? Hoje eu vou me suicida, Hoje eu vou me matar, Se mata sozinho, Pelo amor de Deus, Você tem que levar, Todo mundo junto, É então mano, E sai uma mensagem, A mulher terminou de falar, Foda-se, Não, Você dá medo, Não, Não, E eu sou paranoico, Aí eu começo a ver, Eu tenho medo, Eu começo a ver, Tem bagulho de caixa preta, Tem bagulho de caixa preta, No avião, Tu vê no YouTube, Antes de cair, Os pilotos falando, As conversas, O piloto deixa, O filho piloto, O filho piloto, O avião do, O que tá passando, Na porra daquela cabine, Não dá, Não dá,